Olá, amigos do canal, eu queria comentar com vocês algumas coisas relacionadas aos triazóis e está vindo para o mercado um novo triazol chamado mefentrifluconazole e eu quero tentar te mostrar como é que funciona através dessas peças do Lego aqui. Para a gente ter uma ideia de como é que ele funciona, vamos entender como é que funciona um triazol normal. Por exemplo, esse aqui é como se fosse um tebuconazole, tá? Ou ciproconazole, ou difenoconazole, onde o anel triazol dele está ligado junto na molécula de forma rígida. Então, se você tem um sítio-alvo, esse no fungo, esse triazol vai entrar aqui e vai ter ação e vai matar o fungo. Se esse fungo fizer uma mutação e mudar a posição do sítio-alvo, o teu triazol não consegue fazer o alcance e aí começa a perder eficácia. E o que acontece? Para a gente ter esse novo triazol, foi desenvolvido, e a empresa que trabalhou com ele foi a BASF, trabalhou com uma porção diferente dentro da molécula dos triazóis, que é essa parte amarela aqui que é chamada de um ligante de isopropanol. Isso é uma porção de ligação dentro da molécula que faz o quê? Ele faz com que essa molécula tenha um movimento e forme uma espécie de gancho. E isso facilita muito a atividade desta molécula dentro de patógenos que, porventura, vão ter algum cenário de resistência aos próprios triazóis, e aí ela consegue ter uma versatilidade bastante grande. Por exemplo, se tu tiver nesse cenário aí, o teu patógeno está nesse cenário, com essa posição do sítio-alvo, ele consegue fazer essa ligação também, sem problema nenhum. Se o patógeno mudar a posição do sítio-alvo por algum processo de resistência ou seleção, o que acontece? A molécula consegue se ajustar e aí tu consegue fazer com que ela atinja o sítio-alvo também da mesma forma. Então, o que acontece? Essa versatilidade aqui que tem dentro da molécula, e é só o do mefentrifloconazole por causa desse ligante de isopropanol, confere ele uma boa eficácia em cima de doenças. E isso tem fomentado uma série de produtos que vão vir com esse triazol novo. E lembra, não é um triazolentione, não é que nem protoconazole, por exemplo. É um triazol normal. Só essa porção amarela aqui que confere ele essa movimentação e um efeito totalmente diferente. Características boas também interessantes dessa molécula. Por exemplo, tem uma baixa solubilidade em água. Então, é uma vantagem até para ele não ser tão movimentado na planta ou ter uma descendência muito grande. E outra coisa também muito importante, especialmente falando em triazóis, ele tem um KOW que, vamos chamar assim, não é um KOW tão alto. Tem um KOW em torno de 3.4. O que quer dizer isso aí para nós? Ele não é um KOW que fica tão grudado nas membranas. Ele tem uma boa mobilidade dentro das membranas, ou seja, a seletividade dele é muito grande. Então, a capacidade dele, por exemplo, de causar fitotoxidade é muito baixa. Para não dizer quase nula. Então, muitos ensaios que a gente faz, inclusive o estresse hídrico, aplicando ele de diversas formas, eu não tenho uma foto para mostrar da fitotoxidade desse cara aqui. Então, ele é bastante seletivo justamente por essa característica dele aí, ou essas características que vão ajudar esse produto a ter uma performance muito boa no campo aí. Tá jóia? Se gostou, dá um joinha aí, compartilha e vamos falando. Perfeito? Um abraço. Tchau.